Chegamos, povoado, vim da cacete! Vim da caraca! Diga aí, diga aí, se eu não quero parar. O meu peito, para louco! Muita saia nunca... Pá! A não ser que seja engenheiro da obra, alguma coisa... Ah, foi alguma coisa, acho que... Ah, é DR! Agora entendi, é DR! É dia de trabalho aí! Ele tá construindo a estrada! Vai ter colomba de arruuuuda! Olha que largura de pista ficou, cara! É... Olha que chacou hoje! Vai ter que ir! Vai ter que ir! A gente passava aqui, era estreita, agora ficou... Já passou! Que é o povoado do Bom Jardim! Pode deixar aí gravando, que já é o último vídeo aí! É o último de hoje! Não quero nem gravar o outro chegando em casa não, hein! Ah! Não quero nem gravar o outro chegando em casa não! Tá, daqui para lá, chega! Uiuuuu! Uiuuuu! Aí dá para entrar naquela igreja, né? É só indo pra entrar! Tá? As pedras estão arroiando aí no carro... É! Bivanceira ali! Ah, agora tá arroiando aqui, velho! Isso é doido! A franca, quanto lugar é esse aqui? Ih, não gosto! A entrada aqui vai para a gente que é sair da pisarra! Aqui tá cheirando água mineral! É, água mineral ali! Eita, nega, subando ali, a gente tá deixando aí! Tá, aguarde que uma pija sentada! Olha as ombra aí, os caras argentinais que vem! Tá, avançando! É, tá, avançando! Tá, avançando! Tô quase tremendo aí! Ai, vai começar a botar asfalto aí! Ihuuu! Agora, se não tiver fiscalização, todo mundo vai querer passar por aqui, né? Vai encontrar aí no uso, velho. Sai e serve pra rebotar a casa aí. Olha a água da Façouto que tá construindo. Fechou ainda aí, aí tá abrindo aquela lá. É mole, esse cara tem que ir outra coisa. Tá aí, pô. Fala acabada. Fala acabada. Semindara entrando ali, mano. Esse terreno aqui, Katia, é dentro da água mineral. Olha o morro que levantando. Aqui é o terreno da leve. Dona, não concorda aqui, hein? O morro que levantando. Onde a gente tá passando. Agora, você imagina, Katia, o dono do governo vai pagar por isso, apesar de ele estar errado. Dica, quanto de dinheiro ele vai pagar? Ele pode. Aí, essa aí é aqui, hein? Eu acho que o dono da concorrente deve ter dado aquela seca ali que ele cercou, né? Deve ter dado pro pessoal das casas. Aquele pedaço ali. Aí, tudo agulha. Não, aí, esse morro aqui. Apenas se comeu tudo, tá? Um. Apenas se comeu. Três. Vou tirar. Deixa. Deixa. Vou deixar.